Pra contratar é com o Fabinho que já dá Mas passar, e que não viu? Garraça de balsas do Maranhão Doutor Alexandre São Luís Autofestas para a dia melhor do Peça de Maracanã Meu amigo Ronaldo Ribeiro Ei, ei, o Maranhão Não faz assim, não me toca assim Mas a carne é fraca Sei que demoramos há um tempo, mas amor, espera Tiramos do meu pescoço, sabe desse jeito Vamos cega fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensas Às vezes dá vontade de avançar Pra se ensaciar Sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não, só por a laidade Eu só quero fazer tudo certo Não posso fazer tudo isso que vai te inspirar A nossa primeira vez não vai ser brincar Não pode ser igual que é escuro, em qualquer vez Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sim, igual ninguém é A nossa primeira vez não vai ser brincar Não pode ser igual que é escuro, em qualquer vez Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sim, igual ninguém é Doutora Stephanie Larissa Doutora Stephanie Larissa Doutora Geova, já não jurei Doutora Begão E o chão cedei O moral de Uibair Estorado Não sabe se que eu vou tentar outra vez Deve haver um jeito pra ter ela de vez Tem um tempo a mais Em seguida fui logo atrás Deu um abraço por trás Ela ficou bem doida Depois voltei a mão por baixo Da sua blusa Disse baixinho Hoje te quero liberar Ela disse tudo O que eu disse Que ela tá carinho Ela disse Para, meu amor, cara Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensas Às vezes a vontade de avançar Às vezes saciar Não sei quando estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não só por a vaidade Eu só quero fazer tudo certo Não passo a passo E é isso que vai te inspirar A nossa primeira vez Não vai ser um caso Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer preto Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual mim A nossa primeira vez Não vai ser um caso Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer preto Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah Preparo o vinho É ele, velhos A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E eu era fazer amor Na cama dormia pelada Na dele meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá cansada de ti Porque ele não aguenta O que você foi desabafar É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá cansada de ti Porque ele não aguenta Cheio de mim De uma lugar Te curta Se chamar de ti Terra Lançamento Pra tocar no paredão Já perdi as contas de quantas bocas beijei Não faço ideia de quantas camas deitei Mas nenhuma te superou, nenhuma te apagou da minha mente Ninguém fez mais gostoso que a gente Tá impossível de seguir em frente Tentei te esquecer, mas vou correr atrás Só tu faz gostoso pra caralho Só tu faz gostoso pra caralho E eu quero de novo Tentei te esquecer, mas vou correr atrás Só tu faz gostoso pra caralho Só tu faz gostoso pra caralho E eu quero de novo, de novo Já perdi as contas de quantas bocas beijei Não faço ideia de quantas camas deitei Mas nenhuma te superou, nenhuma te apagou da minha mente Ninguém fez mais gostoso que a gente Tá impossível de seguir em frente Tentei te esquecer, mas vou correr atrás Só tu faz gostoso pra caralho Só tu faz gostoso pra caralho E eu quero de novo Tentei te esquecer, mas vou correr atrás Só tu faz gostoso pra caralho Só tu faz gostoso pra caralho Só tu faz gostoso pra caralho E eu quero de novo, de novo Na ilto de Alagoas Pra contratar é com o Fabinho que já dá Balança, balança E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado É meu paciente, é bochado E agarrões É pra eu tocar no palenão Meu patrão Caça de pausas no aranhão Contou Alexandre de São Luís Julio 3 Tão falando da geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Pra que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós só quero chato Não gosta da minha cara Do meu jeito de bochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Vem agarrões Alto peças para ti A melhor do peças que Maracanaú É meu paciente, é bochado Doutor Stephanie Larissa Bora Jorge Tô espalhando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito É que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós só quero chato Não gosta da minha cara Do meu jeito de bochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Vai agarrões É de baixo de chu Eu disse pai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando teu pó e passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu não te avisei Que ia ser assim Pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Fazendo um tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom-tom- Quando a saudade de essa cair implorar por mim Só não esquece que eu não te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, depois vai me ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo um dom 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 Fazendo um dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai me ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo um dom 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 Gledson Queiroz, pessoa em dinheiro, pessoa em crédito J.V. Cardoso, pra contratar é com Fabinho Quixada Opa, que eu fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Não quis nem enganar, me deu chá de cama Como é que não gama nessa safada Todo mundo falou pra não chonar, mas o meu coração chonou É que ela tem fama É ruim no amor, mas é voar na cama É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sento, 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 sento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Caça de balcão E o chão cedei Eu fico lá na cama É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sento, 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 sento Se se apaixonar, sento, 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 sento Que que não, filha? Pra contratar é pra Fabinho me chamar Doutora Stephanie Larissa Cássio de Balsas do Maranhão Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brigou comigo como quem sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Tu não dava nada Agora siga seu caminho e para com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar o paraíso Nem diz tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Nem diz tão bem Que eu sei que ia imaginar Esse amor era pra sempre Mas era a torre de papel Mentes tão bem Se essa vira, show, coleguinha Julitex, tecido de maia Bruno Marovino Doutor Verbalada Nayuto de Alagoas É rindo e rindo Gabriela topa em tudo Turismo E a garraia está passada, amor Fique não Alô, doutor Alexandre, São Luís Carro de Alagoas Casso de Bautas Maranhão Minha nome é verbo Doutor Verbalada Eu chego no piseiro Vejo logo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Eu chego no piseiro Vejo logo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rapa Para de olhar pra mim Assim se começa a bater Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Como ali na viela no escuro Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu pão Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu pão Faculdade Luciano Feijão Fredson Queiroz Pensou em dinheiro Pensou crede nove empréstimos J.V. Cardoso Breno Marovino Eu chego no piseiro Vejo logo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Eu chego no piseiro Vejo logo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Eu vou chegar pertinho dela E vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada Essa safada Para de olhar pra mim Assim se começa a bater o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Como ali na viela no escuro Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu pão Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pão Pra contratar é com o Fabinho Que chata Bora, Geange Bora, Gilberto Doutora Stephanie Larissa Julitex, terceiros e mais Gabriel, topo, tudo isso E o chancedeis O moral de Rui Bahia Estourado Pra contratar é com o Fabinho Que chata Doutora Stephanie Larissa Bora, Geange Bora, Gilberto Vem no Maravilha Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até gostosa Ela é profissão demais Ela vem me seduzindo Rebolicenta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada diferente Mexe até com a tua mente Com ela acha pé quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Ai, que saudade Daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga E o chancedeis O moral de Rui Bahia Estourado Estou aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mula até gostosa Ela é profissão demais Ela vem me seduzindo Rebolicenta pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela acha pé quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Ai, que saudade Daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga RM Veículos René Monteiro Gabriela Topo em tudo mesmo Diego Saulo, meu advogado Estourado Faculdade Luciano Feijão Glebson Queiroz Pessoa e dinheiro Pessoa, crédito e nove investimentos JP Cardoso Naíto de Alago Acima dessas dúvidas mentiras que um dia encontrei Tu és o melhor desses problemas E das desgraças, frustrações que um dia já sofri Tu és o melhor desses dilemas Tu és o mesmo bom que não pode ser exposto Já blisa, fuma o mal É isso que dá gosto Eu odeio te vender Mas eu descanso contigo Eu sei que te esqueça, te faço De mim De todos os meus erros Tu és o melhor Tu és De todas as nossas mãos eu a pior De todas as mãos eu a maior De todos os amores Fosse o melhor Tu és o meu erro Tu és o meu erro Mas tu és o meu erro 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 Casso de calças no Maranhão Doutor Alexandre Soler Naíto de Alagoas Esse é o meu barão E o chão sequei Suborado de Uibahí Estorado De todos os meus erros O melhor Tu és De todas as nossas mãos eu a pior De todas as mãos eu a maior De todos os amores Fosse o melhor Tu és o meu erro 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 Bom, 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 bom Tu és o meu erro Bom, 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 bom Tu és o meu erro Bom, 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 bom Tu és o meu erro Bom, 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 bom Isso é Samira Show O melhor continua aqui Não adianta Com música top Estoura nós, bebê Falando de amor Isso é Samira Show A diferentona Quando você me toca Me arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço aí Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Menos um casal Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço aí Bora, Júlio! Júlio! Ponto Rio Grande do Norte Isso, essa vida Show! Tá passada, amor Fique não E agarraiz Júlio Teste É só isso, não tem mais jeito Acabou Boa sorte Boa sorte Não sei o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudarás Tudo que eu quero me dar É demais Sim, pesa Sim, pesa Não há paz Tudo que eu quero de mim Inreais Expectativas Desleais Desleais Folê 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 Tchuluná Folê 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 Tchuluná Tchuluná Pro R&R do Maranhão AutoBeças Para ti AutoBeças De Maracau Doutor Alexandre São Luís Cássio de Faustes No Maranhão Mesmo se se descubir Quero que se descubrir Dessa pessoa Que o aconselha Ao desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Tudo que quer me dar É demais, é pesado Não há paz Tudo que quer de mim E reais, expectativas, desleais Fale, fale, tchumuná Fale, fale, tchumuná Pra contratar é que o Fabinho que já dá Isso é só me achou de paz, desculpa Sem pesar, sem segurar Brino, bora Jorge, bora Gilnei Bora e vai ver esse aí É, a produção é que o Fabinho que já dá Pra contratar é que o Fabinho que já dá E a Guarraia, tá passada, bom final O melhor continua aqui Doutora Stephanie Larissa, bora Gilnei O dia tá lindo, dia ensolarado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Família em trocado, fé inabalado Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca e é Eu já fui e sei bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar Pegar a lanterna verde pra nós engasar Chama essas danadas que tão louca pra sentar O Lala, a trincinha vem na pista pra assarrar no carro Vida de artista, elas tão doidas pra sentar É um poço e o outro Lá costa no peito Sempre posturado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, leva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louca e é Eu já fui e sei bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar de ré É um poço e o outro Lá costa no peito Sempre posturado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, leva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o que eu sei E vem, essas danadas que me dá Pode sentar Pode sentar Eu sei e vem, essas danadas que me dá Pode sentar Essa vida é muito louca e é Eu já fui e sei bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar de ré É um poço e o outro Lá costa no peito É um poço e o outro Sempre posturado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, leva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louca e é Eu já fui e sei bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado voltar de ré É um poço e o outro Lá costa no peito Sempre posturado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, leva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o que eu sei E vem, essas danadas que me dá Pode sentar Pode sentar Eu sei e vem, essas danadas que me dá Pode sentar Pode sentar Meu amigo Ronaldo Ribeiro, R.E. do Maranhão Alto peças, faradia melhor do perto de Maracaraú Doutor Alexandre, São Luís Cássio de Balsas, Maranhão Julitex, tecidos e mares Breno Maruvi Pra contratar é com o Fabinho do Quixada Nailto de Alagoas Breno Lima Verde E Agarrais Tá passada ou fica em não Crê, sou que heróis Pensou em dinheiro Pensou, crê de novo em preço J.V. Cardoso Nosso som é massa, você vai gostar Briseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você dança pra mim Cê dança assim comigo De ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Cê joga no passinho Vamos juntos Já nega Que o Piseiro vai tocar Vai dança assim pra mim Cê joga no passinho Vamos juntos Já nega Que o Piseiro vai tocar E não pode parar Doutor Vembolana E o Chão C.V. Cardoso Se morar de Rui Bahia Estourado Meu amigo Ronaldo Ribeiro R.R. Mariano Julitex Nosso som é massa, você vai gostar Cê joga no passinho E não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você olha pra mim Cê dança assim comigo De ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Cê joga no passinho Vamos juntos Já nega Que o Piseiro vai tocar Vai dançar assim pra mim Cê joga no passinho Vamos juntos Já nega Que o Piseiro vai tocar E não pode parar Meu patrão Cássio de Balsas Vai! Diego Salvo, advogado estourado Faculdade, Luciano Feijão Briga, Maruvinho R.M. Veículos Olha a trapisa do quê? Tava pensando que eu sou chiclete Mas diga agora Mas diga agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Quem mandou escolher Trafai o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar R.M. Veículos Bora rir Ler Monteiro Meu patrão Gledson Queiroz Pensou em dinheiro Pensou em empréstimo É crédito J.B. Cardoso Olha a trapisa do quê? Tava pensando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Quem mandou escolher Traparia o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Faculdade Luciano Feijão Brigo Maruzinho Autopeças Parate e Ameloto Peças e Maracanã Brigo Lima V Ui, Gabri Me agarrar E o chão cedei Jumoral de Uibaí Estonado Brigo Lima V Aburço Prontá Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.